Violência doméstica, feminicídio, acesso à saúde, acesso à educação. Quais são as suas lutas? Já parou pra pensar como deve ser enfrentar todas essas lutas que disseram como mulher e ainda ter que lutar para defender a sua casa e seu território? Pois é, é isso que as mulheres indígenas estão enfrentando. E é por isso que elas se reuniram nas ruas de Brasília durante toda essa semana para protestar contra o marco temporal. Mas elas não estavam sozinhas. A luta contra o marco temporal não é de agora. Porém, a luta pela defesa dos seus territórios e a marcação das terras não seria a mesma sem essas mulheres. Se você quer saber mais sobre essa luta, vem comigo que eu vou te explicar. As mulheres indígenas estão na linha de frente na luta pela demarcação das suas terras e contra o marco temporal que pautou a semana do Supremo Tribunal Federal. Mais de 6 mil indígenas de 170 etnias ocuparam as ruas de Brasília para defender o seu direito ao território e a sua casa. E basta ver qualquer imagem dessa importante manifestação para entender a quantidade de lideranças femininas fortes que ocuparam aquelas ruas para defender a sua casa e o seu território. Mas isso não é nenhuma novidade. As mulheres, historicamente, são lideranças fortes na luta pela defesa dos direitos dos indígenas, seja na política, seja no cotidiano ou seja nas ruas. E não a luta das mulheres indígenas que não passe pela questão da terra. Isso porque para os povos indígenas e, sobretudo, para as mulheres, a terra é muito mais do que um espaço físico onde elas moram e preservam o meio ambiente. Para esses povos e para as mulheres, a terra é um espaço onde criam seus filhos, constroem e preservam a sua identidade. E quando ataca a terra, ataca todo o outro das mulheres indígenas. Atacar o outro das mulheres indígenas é comprometer as futuras gerações. E por isso, o direito à terra, onde seus ancestrais viveram e onde elas vivem hoje, é um direito básico, mas que está ameaçado diante da tese do marco temporal. Tá, mas o que é o marco temporal? O artigo 231 da Constituição reconhece que os indígenas têm o direito de plantar, de se organizar e, é claro, viver nas terras que ocupam. Mas a disputa por essas terras sempre foi enorme no Brasil. Historicamente e sistematicamente, os povos indígenas têm sido dizimados, ameaçados e perseguidos desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Hoje, enquanto os povos indígenas querem ocupar esses espaços para manter vivas suas tradições, defender a natureza, os agricultores querem essas terras para retirar a matéria-prima e explorar esse espaço. Atualmente, cabe aos órgãos do governo decidir quem é que fica com as terras. E é aí que entra o famoso marco temporal. O marco temporal é um dispositivo que já foi usado em outras decisões da justiça. E hoje, também passa por uma proposta de lei no Congresso Nacional, que é criado e defendido pela bancada ruralista. Esse marco diz que só tem direito à terra quem a estava ocupando no dia exato da promulgação da Constituição. Ou seja, só é dono do território quem estava nela no dia 5 de outubro de 1988. A discussão sobre a tese do marco temporal não encontra respaldo na própria Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 reconhece que o Estado brasileiro, de forma direta ou indireta, atuou violando o direito desses povos. A Constituição, ela também não fala em nenhum marco regulatório sobre o direito desses povos aos seus territórios. Até porque nós estamos falando aqui de direitos originários, de direitos que são anteriores à Constituição de 1988. E aí pensar que essa tese do marco temporal, que é uma tese defendida por ruralistas, por galipeiros, setores vinculados ao agronegócio, que tem interesses econômicos explícitos sobre a exploração predatória em territórios indígenas e na dizimação desses povos, o que tomou a centralidade e a proporção que está sendo discutida hoje no Superior Tribunal Federal é pensar, inclusive, como essa discussão já parte de bases assimétricas. Existem mais de 300 territórios indígenas que estão aguardando pela demarcação. E a partir de um caso, o Supremo Tribunal Federal vai decidir o destino de todos os outros. Dentro desse debate, não podemos ignorar o óbvio. Os povos originários estão sendo atacados, perseguidos e dizimados sistematicamente desde que os portugueses chegaram aqui. Mas voltando à questão de gênero, como a Asmina sempre fala, as mulheres estão na base da pirâmide social. E sempre que há uma ameaça ou um retrocesso aos direitos fundamentais, o baque para as mulheres é sempre mais forte. Com a questão da terra, não seria diferente. Até porque, como diria Sônia Guajajara em entrevista a Gênero e Número, é impossível avançar no debate sobre o direito das mulheres e ignorar o direito ao território. Diretamente ligado à questão da terra, está a questão ambiental. As mulheres indígenas são diretamente afetadas pela crise climática, que, por exemplo, afeta a produção de alimentos, como a gente menciona no vídeo sobre ecofeminismo. Além disso, são as mulheres indígenas que buscam novas formas de se relacionar com o meio ambiente, que lutam para manter a floresta em pé e também defendem a natureza integralmente. Mas a questão vai além do cultivo da terra e da relação com a natureza. Essas mulheres não encontram nenhum apoio na sociedade brasileira. O Estado só existe para elas na hora de querer arrancá-las de suas terras. Diariamente, as suas vidas são afetadas de diversas formas. É só ver os noticiários do último mês. Duas meninas, uma de 14 e uma de 11 anos, foram vítimas de feminicídio em agosto. E apesar desses casos serem chocantes, a gente sabe que a violência contra a mulher é mais comum do que gostaríamos. E as mulheres indígenas normalmente não têm a quem recorrer, porque a lei Maria da Penha não foi pensada com base na sua realidade. Você já viu alguma delegacia da mulher numa aldeia? Muitas vezes a mulher, quando é violentada, ela quer denunciar, mas ela não se sente segura. Como é que você está dentro da aldeia, você vai para onde? Cadê a assistência mesmo da mulher de chegar? Como é que da própria aldeia, como é que você vai ter aquela medida preventiva, né? A mulher do homem não chegar perto da mulher de tantos metros, se você está ali dentro da comunidade, não funciona. Para a gente não funciona. E quando elas conseguem ir à cidade, sejam porque a sua aldeia é perto da cidade ou porque elas residem em alguma região metropolitana, elas ainda assim não encontram apoio, porque as pessoas não entendem as suas peculiaridades. Ainda mais em um país como o Brasil, em que para que a gente mantenha nossas tradições e costumes vivos, devemos lutar constantemente contra o apagamento da nossa ancestralidade. Esse é um embate simbólico, mas ele é muito concreto e presente na nossa realidade. Como aconteceu no ano passado, quando as mães Yanomani precisaram lutar para ter direito ao corpo dos seus bebês que morreram de covid para poder realizar os funerais e os rituais necessários de passagem dessa criança. É nesse sentido que as violações dos direitos das mulheres indígenas das mais diversas etnias são muitas e o combate a essas violações precisa ser pautado também pelo direito ao acesso ao seu território. Por isso, continuar fazendo pressão para que o STF decida em contrário ao marco temporal é tão importante. Os ministros adiaram essa decisão, mas isso não significa que o problema acabou. Até porque, como falamos, além da decisão do STF, também precisamos manter a batalha dentro do Congresso Nacional, que está prestes a decidir sobre uma PEC e um projeto de lei que oficializam o marco temporal. Por isso, a batalha pelos direitos dos povos indígenas se dá por muitas frentes e uma delas é também a frente da representação política. No ano passado, o número de mulheres indígenas candidatas a vereadoras e a prefeita foi 49% maior do que na eleição anterior. E por isso, o número de mulheres eleitas também cresceu e atingiu o marco histórico de representação política indígena na história do Brasil. Ainda é pouco, mas é um importante sinal de mudança. Ter mais mulheres indígenas no poder é essencial para travar lutas dentro do espaço legislativo e impedir que os direitos das mulheres e dos povos indígenas continuem sendo atacados. Porém, atualmente hoje, só uma mulher indígena ocupa o espaço num cargo legislativo no Congresso Nacional. E assim como a luta pelo marco temporal não começou agora, o grito das mulheres indígenas existe já há muito tempo. E é essencial que o restante da sociedade se reúna a esse grito na luta pela defesa dos direitos das mulheres e dos povos indígenas. Da mesma forma que a luta dos povos indígenas precisa de ser toda a população brasileira que se importa com a questão dos direitos humanos e dos direitos ambientais, as reivindicações das mulheres indígenas também precisam estar pautadas dentro dos debates feministas. Bem, por hoje é só. Mas se você quiser continuar sabendo se existe gênero em tudo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assina a nossa newsletter para continuar recebendo atualizações semanais no seu e-mail sobre como está a luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Um beijo e até a próxima! E aí E aí